...tive a mesma atuação do primeiro tempo, trabalhou a bola de forma um pouco menos qualitativa do que no primeiro tempo. E o Pedrinho foi derrubado ali por dois jogadores, pelo Léo. Chegou todo para dominar ali, tentou a jogada, o Renan ficou preso na marcação. O Abdo está marcando falta contra a equipe do Botafogo. Revejei o lance, foi derrubado o Pedrinho. O Abdo está marcando falta. O Abdo está marcando falta. Dois em cima da marcação, o Ibis protege, fez bom o passe, vem chegando o Volta Redonda. Foi para o chão e a falta. Falta cometida em cima do Pedrinho. Pode ser uma boa chance na bola parada para o time do Volta Redonda. Quando passamos dos dois minutos desse primeiro tempo, segue zero para o Volta Redonda, zero. Duas vitórias que o Rezende teve, foi debaixo de muita chuva. Duas vitórias em casa e debaixo de muita chuva em Rezende. Portanto, as duas únicas vitórias do time é que vai originar o lance do primeiro gol do pênalti. Ele quer sair rápido, correndo, se atrapalha todo. Ele, que eu digo, é o Márcio. E aí faz o pênalti. Não precisa dessa cena toda também. O Márcio botou a mão na perna dele. Foi o Leandro. Briga pela bola, o Léo. Tem o chute de longe. Se atrapalhou de novo o Márcio, soltou e fez outro pênalti. Lances iguais, iguais, iguais. Ou não é que se perde o jogo. Olha só. Tais pênalti, não tem o que falar. Tem que sair com calma. Olha o lance de novo. Ele tenta segurar essa bola. Ela bate no pé dele e escorre. Olha só. Não pode tentar segurar uma bola agora. Então encaixa. No caso é de encaixar. E faz mais um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL